E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caralho mano Beleza Boa durita Eu achei que ele ia voltar porque eu acertei Tiro pra porra nele Ó tão tomando lá atrás mano E aí E aí E aí Eu deveria estar aproveitando que eu estou jogando um apoiador e já jogando em Sniper Uhum Que está acontecendo comigo? Eu estou com 3 kills só 1 kills só Apesar que essa partida tipo Xing aqui não foi aquela partida tipo Nossa senhora que movimentada Que iria, mas não achei ainda Lé vamos para safe O cara não vai se espotar não Ou vai né Ou vai né Dentro da cidade, mano, dentro da cidade Vamos bater lá e matar ele, só de raiva Ele não vai espotar, não Ele não vai espotar, não Ou vai né, onde ele tá? Marque a localização Aqui em cima eu acho Tá subindo Tá aí, tá Beleza Onde que é? O faraão O faraão O faraão Tem carro nessa casa aí, mano Oxe, caralho Oxe, Dorito Olha o dano que eu levei por causa disso O carro simplesmente parou, travou no chão Bate no nosso carro aqui De novo De novo Era o mesmo cara lá, mano De novo, o mesmo cara lá de pochink Do mesmo jeito De novo Cuidado Cuidado Bate aqui Bate aqui não Porra Acabou a porra da bala Ah, mas eu vou pegar aquela arma ainda Veio E eu vou com ele ou ficou aqui? Vamos ver aqui Peguei na pedra lá em cima, veio Tchau 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 Inimigos à frente O cara é meio doidinho né velho, e eu sou ruim pra caralho de ferrar do estilo, misericórdia Ah, não vai chegar, droga Porra, bora, bora Vai filha Ok, estou tomando o bot Nossa, está deitado Recorre, recorre, recorre Ah, velho Casa da direita ou esquerda esses caras aí mano? Vira aqui ó Tem um deitado na esquerda O da casa foi O da casa foi Acabou O scout ali ó Peguei um aqui Nossa, pegou outro também O meu foi direto também Cleber Max, 80 mandou 2 reais Valeu Cleber Tamo junto, você joga muito Valeu mano, é nois Brigadão Vai Eu vou morrer pra ele, certeza Não Não Não, não Não, não Não, não É Nossa mano, o meu é muito, muito gelado Da mano Cuidado Pô, será que a gente consegue bater 500 likes antes de 5 horas de live? Pô, falta 40 minutos pra 51 likes Levi Oliveira explodiu o like